E o CRB obteve uma grande vitória contra a equipe do Esporte Clube do Recife. Jogando de forma eficiente, de forma inteligente e executando muito bem a estratégia montada por Daniel Paulista, o Galo derrotou o Leão por 2 a 0. Primeiro gol de Anselmo Ramon e um segundo gol meio bizarro dentro do jogo. Um gol contra, uma recuada do Luciano Juba e que o Jordão, goleiro da equipe do Esporte, falhou e deixou a bola passar por baixo do seu pé. CRB 2 a 0, vitória consistente e vitória forte do Galo e que encaminha o CRB em busca de melhorar o seu posicionamento na tabela de classificação. Venceu uma equipe que nem toda a equipe da Série B conseguirá vencer. O Esporte vinha de 8 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 2 empates.